Bom dia, Sessuano. Tudo bem com você? Então, vamos lá. A nossa pauta referente ao dia 17 de março, correções das páginas 17 a 19 da pochila, exercícios páginas 22 a 30 da pochila e tarefa no caderno. Aquela tarefa é escolher uma receita culinária e escrever o passo a passo para se obter o resultado. Não, você pode colocar os ingredientes. Então, vejam só. Só um pouquinho, Isabela. Vocês escolherão uma receita, por exemplo, de brigadeiro, né? Você vai colocar o nome da sua receita, os ingredientes daquela receita e depois o passo a passo para que se tenha um sucesso, para que aquela receita dê certo o modo de te preparar, tá? Então, vocês farão essa anotação e enviarão a professora a tarefa. Combinado? Sim, pronto. Professora, só uma pergunta. Só que a professora Carilene, ela já corrigiu com a gente da página 15 até a página 17. Isso. Falta a 18 e a 19 apenas. Sim. Ok? Pronto, eu já fiz a 18 e a 19. Eu já fiz até a 20, porque ela disse que podia fazer a tarefa caso a gente terminasse, para não ter ficado fazendo nada. Tá, a 18 e a 19 vocês já fizeram? Já fizeram os exercícios da 18 e a 19 da postilha, certo? Então, agora nós faremos a correção. Combinado? Se não foi feito, nós faremos juntos, do mesmo jeito. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ok, eu fiz. O que vocês fizeram? Fizeram as duas páginas? Oi, 7 e a 19? Sim, pronto. Sim, pronto. Sim, pronto. Sim, pronto. Perfeito. Vamos lá, então. Na página 18. Vocês viram com a professora, ela explicou a vocês, monosílaba, disílaba, trisílaba e polisílaba. Lembram que monosílaba é quando a minha palavra é formada por uma única sílaba. Disílaba é quando a minha palavra é formada por duas sílabas. Trisílaba é quando a minha palavra é formada por três sílabas. E polisílaba é quando é formada por quatro ou mais sílabas. Certo? Relembraram disso? Perfeito. Então, agora, no exercício 7, leia esse trecho de um folder de letrana do Paraná e responda as questões propostas. O airbag é ativado apenas em corrigões de média a alta intensidade. Ele não disparará em casos de impactos frontais leves. Impactos laterais, impactos traseiros, capotamentos, passagem por lombadas, valetas e guias. Sobre o que trata esse parágrafo? Sobre as situações em que o airbag é acionado, é ativado ou não. Professora, onde vocês estão? Nós estamos na página 18 da postura. Certo? Vê, indica as palavras desse trecho que são monofílabas. Ou seja, as palavrinhas que são formadas por uma única sílaba. Professor, eu posso falar? Vamos lá. Professora, eu posso falar? Só um momento, um por vez. Eu não entendo três, quatro ao mesmo tempo. Professora, posso falar? Professora, vocês estão na letra E? B Pode falar, Ana Luísa. As palavras são E, D, E, 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 POR. Tem mais? Eu vou falar aqui, Luísa. Vejam só. A professora falará. Não precisa estar na mesma ordem que a professora. Você vai certificando que todas as que eu falei, você colocou. Tá? O A É Professor, é a palavra A também. A professora está falando. Tá? Pode falar, Ana. A palavra A também. Sim, vamos lá. Vai na sequência com a professora, tá? Vocês podem ser consideradas manossílabas, pois elas não são uma sílaba, e sim uma letra. Só uma letra. Então, acho que não pode ser considerada uma manossílaba. A palavra que vocês falam, ela tem um sentido. Tá? Então, vamos lá. Professor, pode repetir a letra A, porque o áudio da senhora cortou. Qual a palavra? A senhora pode repetir a letra A, por favor? Porque o seu áudio cortou pra mim. Sobre situações em que o Airbag é acionado ou não. Que o Airbag é acionado ou não. Muito obrigada. Então, vamos lá. Repetindo a letra E novamente. Desculpa, a letra B. O, é, em, de, a, não, por, e. O, é, em, de, a, não, por, e. Certo? Eu tenho ideia aqui. Oi, Mike. Levantei sem querer, desculpa. Letra C. Algumas monossílabas são tônicas. É e não. Outras são átonas. Em e D. Quais as monossílabas que podem vir a receber acento? As tônicas ou as átonas? As tônicas. Observem lá. É, não, ó. Tá? São as monossílabas tônicas. São as que podem vir a receber acento. Pesquise palavras em revistas, livros e jornal. Complete o quadro de acordo com as regras de acentuação das monossílabas tônicas. Conforme os exemplos. Um pouquinho assim, tá? Então, vejam só. Vocês deveriam pesquisar. Poderia recortar e colar. Poderia escrever. Tá? Aí, você poderia fazer uma dessas duas opções. Gente, vamos parar com as brincadeiras. Agora, agora é aula. Acompanhando a correção. Vamos lá. Então, um pouquinho. Então, vejam só. São acentuadas as monossílabas tônicas terminadas em... A, O, A, E, O, E, O, I, O, I, O. Tá? Então, é a monossílabas tônica terminada com essas indicações. Certo? Então, vamos lá. Quais são as duas palavrinhas que você colocou? Como é que é seu nome? João. João, terminado em A ou A? Ok. A, PÁ, PÁ, MA, GÁ, MISÉ. PÁ, não é acentuada. PÁ, É. PÁ, É. É, PÁ, NÃO, NÃO. Eu não sei o que é. PÁ, MISÉ. PÁ, NÃO, NÃO. Vejam só. DÁ, LÃO, GÁ, MA, CHÁ, FLÁ. Essas palavrinhas são terminadas em A ou A. Professora, posso falar a minha? Qual que você colocou? As duas palavrinhas que eu coloquei com A são MÁ e GÁS. MÁ. E gas, gas Ok? Então, pode ser, coloque duas palavrinhas Da, lã, gas, má, chá, fã Ok? Ok? Agora as palavrinhas terminadas em e ou e José, quais foram as palavrinhas que você colocou? Pé, pé, pé e b Qual? Pé? Pé, b Mas com acento b e b, não A professora Marilene passou pra gente Ah, tá Ah, acento circunflexo, tá Então, tá Quais que vocês colocaram, então, poderia ser Pé Pé P V Mes Está ali, né? Três Três. Ok? Três. Não, a criança precisa de mais uma carta, só pode ser. É, colocar A. Agora, ô, ô, ô. Tô, só, nós, vós, só, vós. Tô, só, vós, só, vós, só, vós, só, vós, só, vós. Ok? Tô, só, vós, só, vós, só, vós. Certa para a idade da criança. No carro, um, menor de dez anos, sempre no banco de trato. Dois, criança até um ano tem que ser transportada no bebê conforto. Criança de um a quatro anos tem que ser transportada em cadeirinha. Pois, o amor, o primeiro ano tem que ser transportada no bebê conforto. Não, agora, o mesmo, não é mais só até sete. Parece que até dez anos tem que ser no acento. Professora. Oi. Ali disse, é menor de dez anos. Ou seja, dez anos já pode ir no banco da frente, né? Então, aí tem que ver o guarda que você pegar. Mas, de acordo com o que fala, é. Né? Certo? Certo. Vamos lá. Ah, após ler essas informações, responda. Qual é o objetivo desse trecho? Informar a população sobre o transporte seguro das crianças no trânsito? Sim. Ou convencer a população a usar transporte público? É a primeira, né? Informar sobre o transporte seguro das crianças. Lembrando que palavras oxítonas é quando a última fílaba da palavra é tônica. Ou seja, forte. Vamos lá. Nem sempre... Deixa eu fazer uma observação aí. Nem sempre a palavra oxítona é acentuada. Tá? Não posso esquecer disso. A única regrinha que todas as palavras são acentuadas são as proparoxítonas. Oxítona e paroxítona. Nem todas são acentuadas. Já as proparoxítonas é quando a antepenúltima sílaba é forte, é tônica. E todas elas são acentuadas. Pode falar que nem eu aprendi? Eu aprendi bem assim. A oxítona, que é a primeira... A última. É, a última. Tem, vai na última sílaba. A clara de quinta, que é o mesmo, vai na... Penúltima sílaba. É, a penúltima. E na clara de quinta, não é até a última. Até na última. É a antepenúltima. É a antepenúltima. É a antepenúltima. Por que que eu não posso falar que é a última sílaba, que é a terceira sílaba? Porque existem palavras com seis sílabas. Mas, mesmo ela tendo seis sílabas, ela será oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Não existe outra classificação. Tá? Se a palavra tem dez sílabas, ou ela é oxítona, ou ela é paroxítona, ou ela é proparoxítona. Tá? Por exemplo, a palavrinha. Matemática. Olha o tamanho dessa palavra. Né? Matemática. Eu tenho cinco sílabas. E, mesmo ela tendo cinco sílabas, ela é uma palavra proparoxítona. Certo? A palavrinha é exercício. 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 Tenho quatro sílabas. Ela é proparoxítona. Por quê? Última, penúltima e antepenúltima sílaba. Certo? Eu não posso falar a primeira sílaba, a segunda sílaba, a terceira sílaba. Não. Eu sempre ponto do final da palavra para o começo da palavra, tá? E aí, a última, penúltima e antepenúltima sílaba. Eu vou falar a primeira sílaba. Eu vou falar a primeira sílaba. Eu vou falar a primeira sílaba. de acento, em alguma letra. Olha o que a professora explicou. Então, você, a única que você pode ter certeza que vai receber acento, são todas as proparoxítonas. Oxítona e paroxítona, existem palavras oxítonas acentuadas, como existem oxítonas não acentuadas. Existem paroxítonas acentuadas e as não acentuadas, tá? Aí, como que eu sei se ele leva acento ou não, professor? Através da minha promíncia. E eu vou mandar depois a vocês as regrinhas de quais oxítonas são acentuadas, quais são as paroxítonas acentuadas, tá? Depois a professora vai enviar no grupo para você. Pode falar. Oi, Isabelle. Oi, professora. Então, a letra A ficou informações, a população, a primeira, né? A professora havia dito que enviaria a vocês as regrinhas que já são acentuadas, as paroxítonas ou não. Lá no nosso CA, na página 29, já tem as regrinhas. Monofílabas são acentuadas as monofílabas fônicas terminadas em A, A, E, E, S, O e O. Monofílabas fônicas. Nas oxítonas são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A, A, E, S, O, O, E e O. Nas paroxítonas são acentuadas as palavras terminadas em L, N, R, X e B, S. Também são acentuadas as palavras terminadas em A, 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 E, D, S, O, E, D, S, O. E as profaroxítonas, elas são todas acentuadas. Então, a regrinha que a professora falou que encaminharam a você já está na página 29 do CEA de vocês, tá? Não. Para, Isabela. Então, a letra B fica como? Só um pouquinho, Isabela, porque eu estou terminando de explicar aqui. Ah, mas desculpa. Vocês conseguiram compreender? Viram lá onde estão as regrinhas? Sim. Tá? As regrinhas estão lá na página 29 do nosso CEA. Tá? Isso nós temos que saber. Certo? Quanto que uma oxítona é acentuada? Quanto que uma paroxítona é acentuada? Eu tenho que saber essas regrinhas. Certo? Com certeza. Conteúdo de prova. Então, vamos lá. Nós vamos analisar na letra B quais são as palavras oxítonas. Certo? Sim. Até. É. Tra. Bebê. Bebê. Sim. Todas essas palavras estão no texto? Sim. Até. Está no texto? Não. Não. Até está no texto. Tra. Está no texto? Sim. Sim. Bebê? Sim. Sim. Mas só que... Bebê é monofílaba? Bebê é o quê? É monofílaba. É monofílaba. De sílaba. Então, é a primeira? Não. Porque eu tenho bebê aí que é de sílaba. Não é monofílaba. Segundo. Menor, bebê, acé. Menor, bebê, acé. Ah, mas vamos lá. Voltando. Olha só. Ele quer só as oxítonas. Ele não quer monofílaba. A professora que leu a de sílaba. Então, é menor, bebê e acé. Ó, menor, bebê e acé. Por que que a primeira não será? Porque eu tenho uma monofílaba ali. A monofílaba, eu não vou falar que ela é... Lembra lá que eu falo monofílabo tônico e monofílabo átano? Não. Sim. Aqui, ó, no exercício 7. Monofílabo tônico e monofílabo átano. É. Né? Os monofílabos são acétanos? Não são. Eles são monofílabos. Os monofílabos, eles serão tônicos ou átinos. Tá? Então, o monofílabo não é o acétano. Vocês entenderam isso? Monofílabo. Uma palavra monofílaba, ela não é oxítona. Ela é monofílabo tônico ou monofílabo átano. Tá bom? Para eu ter uma palavra oxítona, ela tem que ter no mínimo duas fílabas. Aí sim, eu chamarei de oxítona. Tá? Porque aí, vamos supor, so, fá. Eu vou contar do fá para o so. Então, relembrando, monofílabo, ou ele é tônico ou ele é átano e não é oxítono. Relembraram disso? Então, vejam só. Eu não posso falar que a pé, trás e bebê são oxítonas, porque a palavrinha trás é monofílabo. Certo? Agora, o segundo item. Menor, bebê, a pé. Todas essas palavras são oxítonas? Sim. Eu tenho mais de uma fila a cada palavrinha? Sim. Então, a letra, a segunda, são oxítonas. Agora, o último item. Criança, idade, bebê. São oxítonas? Sim. Criança, é o quê? Não, é para a filha. Para a filha. Criança, idade, para a filha. Bebê, oxítona. Então, é o segundo item. Menor, bebê, a pé. Ok? Então, é o segundo item. Obrigado. 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 Bebê e a fé possuem a mesma terminação, certo? Obrigado. 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 Certo? Então relembrando... Vamos lá. A Isabela está me ouvindo? Sim, professora. Ela está me ouvindo? Mike, está me ouvindo? Sim, sinto. Auxílio, você está me ouvindo? Não, eu vou passar no banheiro rapidinho. Eu já volto. A professora vai terminar uma explicação. Só um pouquinho. Então, eu quero... Veja só. Nós temos que relembrar que monossílaba, a palavra monossílaba, não é classificada como oxítona. Por quê? Ela é classificada como monossílaba tônica ou monossílaba átona. É constituído por apenas uma sílaba. Para eu classificar a minha palavra em oxítona, paroxítona e proparoxítona, ela tem que ter pelo menos duas sílabas para eu poder contar última, penúltima e antepenúltima sílabas. Certo? Ficou claro isso para você? Que as palavras monossílaba. Que as palavras monossílabas não são classificadas como oxítona. Certo? Perfeito, então. Finalizamos a correção. A página 20 e a página 21, nós faremos em um outro momento, tá? Que a professora colocará no planejamento. Agora, nós faremos a página 22. Daqui a pouco, só um pouquinho. Página 22. Todos? Postila a página 22? Ótimo. Antes de participar da atividade de conversação, pesquise publicações como essa ao lado, que abordem o tema saúde. Ao pesquisar sobre o assunto, informe-se sobre ações que podem vir a contribuir para uma vida saudável. Quais são as ações que nós podemos ter para ter uma vida saudável? O que que nós temos que fazer? Ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, praticar alguma atividade física, ter o hábito de ter noites de sono tranquilos, dormir ao menos, né? Oito horas por noite. O que mais? O que mais? Página 22. Página 22, a coxila. Beber água. Beber água, né? Bastante hidratar, né? Bastante líquido. Cortar as besteiras. Como? Cortar as besteiras. Cortar as besteiras. Não faça isso não, por favor. Cortar as besteiras. Evitar coisas com muita gordura, né? Muito doce. Certo? Certo ou é o seu plano? Ótimo. Então, durante essa conversa, exponha suas ideias e fique atento à fala dos colegas. A fim de perceber as três melhores, na sua opinião, propostas e ações para uma vida saudável. Anota essas ideias na questão S. Então, você anotará aí, na letra S, as principais ideias sobre uma vida saudável. O que você acha? Quais são as três principais ideias para você, para se ter uma vida saudável? A professora foi levantando aqui. Né? Então, dois minutinhos para vocês responderem a letra S. Ah, tá. Eu vou responder. Então, vocês deverão colocar três ideias, tá? Essas são as que nós comentamos. Ter alimentação saudável, praticar atividade física, se hidratar, né? Com água, suco, água de coco, dormir, ter uma noite de sono, no mínimo com oito horas. Ó, cortou. Ok? Professora, posso falar o que eu escrevi? Gente, beleza. Como a senhora falou, o seu áudio cortou quando você estava falando. Então, é... Ideia um é dormir pelo menos oito horas por noite. Ideia dois, beber bastante água. Ideia três, não dormir tarde. É para relaxar a mente e o corpo. Muito bem. Ok? Todos conseguiram? Finalizamos? Sim. Perfeito. Página 23. Página 23. Na 4, vamos lá. Na página 22. Você participou da conversação compartilhando suas ideias? Sim. Sim. Respeitou a fala dos colegas ouvindo-os atentamente? Sim. Sim. Não? Você não respeitou a ver seu colega falar? Ah. Evitou comentários sobre assuntos não relacionados diretamente com a questão da saúde? Não. Você evitou comentários? Lógico que sim. Nós não falamos outras coisas que não tinham nada a ver com o assunto. Obrigada. Anotou as principais ideias dos colegas sobre práticas que contribuem para uma vida saudável? Sim. Sim. Agora na página 23. Vejam só. A professora dará dois minutinhos para vocês irem ao banheiro e tomar uma água. Certo? Certo. Ok. Ok. A professora dará dois minutinhos para vocês irem ao banheiro e tomar um 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 banheiro. E aí? A professora dará dois minutinhos para vocês irem ao banheiro e tomar um 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 banheiro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado. 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 Vamos lá. Página 23. Gente, agora o assunto é frase, tá? Vamos lá. Página 23. É, todos de volta? Todos? Vamos lá. 1. Relacione os conceitos estudados às definições correspondentes. F para frase, Fn para frase nominal, Fv para frase verbal, Fv para sintagma verbal e Fn para sintagma nominal. Vamos lá. Unidade de significado cujo núcleo é um verbo. Qual é o sintagma que possui como núcleo um verbo? É o sintagma verbal ou sintagma verbal? O verbal já está falando, né? Que o núcleo é um verbo. Então, sintagma verbal. Frase constituída apenas por sintagmas nominais. Frase nominal. Não. Qual é a frase que é constituída apenas por sintagma nominal? A frase nominal. Frase nominal. Agora, enunciado de sentido completo. Inicia-se com letra maiúscula e se encerra com sinal de pontuação. Unidade de significado cujo núcleo é um nome. Sintagma verbal. Sintagma verbal. O núcleo é um nome. Para ser sintagma verbal, o núcleo é um verbo. Aí, o núcleo é um nome. Então, é um sintagma nominal. Nominal. Frase em que há pelo menos um verbo. Frase verbal. Frase verbal. Gente, olha o que está falando. Gente, só um pouquinho. Por gentileza, só um pouquinho. Olha o que disse lá no primeiro item. Unidade de significado. Quando fala unidade de significado. É, não pode repetir a última, mas. Tá? Não pode repetir a última. Aí, o segundo e no último, falou assim. Frase em que? Tá? Frase constituída. Então, se é frase, aí é frase nominal. Frase verbal. Eu tenho que prestar atenção no que está falando. Não adianta eu chutar e não saber o que está falando. Tá? Quando eu falar unidade de significado. É o meu sintagma verbal ou o meu sintagma nominal. Se o núcleo é um verbo. Eu tenho sintagma verbal. Se o núcleo da unidade significativa for um nome, é o meu sintagma nominal. Não pode esquecer disso. Tá? Que nem lá. Frase constituída apenas por sintagma nominal. Se é só sintagma nominal, quer dizer que não tem verbo. Se a minha frase não tem verbo, ela é uma frase nominal. A última. Frase em que há pelo menos um verbo. Tem um verbo? A minha frase é verbal. Certo? Professor, a senhora pode repetir a letra A, por favor, da número 2? Eu não cheguei na 2. Eu estou terminando de explicar a 1, tá, Isabelle? Apro, obrigado. 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 O microfone está desligado. Sim. A professora está ciente. A sequência do número 1 ficou S, Z F, N F F, N F, V 2 Poderia repetir de novo, por favor, professor. Eu não peguei. Você não estava acompanhando o exercício? Não, eu estou acompanhando, só que... Então, vamos lá. A última vez. F, V F, N F S, N F, V Deu. 2 Leia as frases a seguir, observando as palavras dessa casa. Depois faça o que quiser. Frase 1 Se nós formos a pé para lá, seu pai dá uma carona para mim, na volta. Observem as palavras. Se nós, pé, a, lá, seu pai dá uma carona para mim, na. Ah, todas as palavras destacadas são monossílabas. O que isso significa? O que isso significa? O que isso significa? Para mim, destacadas são monossítonas. O que significa que são formadas por uma única sílaba? O que isso significa? Eu coloquei diferente. Posso falar a minha? O que você colocou? O que você colocou? E todas as palavras destacadas são oxítonas. Não. Lembra que a professora explicou que monossílabo é diferente da sílaba? Pronto. Lembrou? Ah, lembra aí. Agora esqueci de... É, professora. Desculpe interromper de novo. Poderia me repetir a letra A, por favor? Eu estou repetindo, Isabelle. Significa que são formadas por uma única sílaba. Eu vou repetir a letra. Ok? Ok? Então, vamos lá. Separe as monossílabas em dois grupos. As tônicas e átomos. Então, lembrando. As tônicas são aquelas que podem ser acentuadas. Aquelas em que tem significado. Tá? E as átomos são aquelas palavrinhas monossílabas que elas não recebem aceito e elas possuem significado? Não. Olha lá. Monossílaba átomo. Palavras formadas por apenas uma sílaba fraca. Ou seja, pronunciadas sem ênfase. E as tônica, palavra formada por apenas uma sílaba tônica, a qual é pronunciada com ênfase. Então, átona. O somzinho é fechado. Né? T, Q, D, A, A. Na, Na e as átonas, desculpe, as tônicas são aquelas que eu tenho uma sílaba tônica. Nós, pé, seu, pai. Então, são palavras que são pronunciadas com mais ênfase. As tônicas e as átonas, quando o somzinho é mais fechado. Podem fazer. Dois minutinhos e eu vou corrigir. Então, na B? A, B. Átona, dois pontos. Escreve quais são as átonas. Na outra linha. Tônica, dois pontos. Quais são as tônicas? Na letra B, eu coloquei tônica, que a Sara falou, são aquelas acentuadas que possuem sentido e as átonas, que elas não são acentuadas. Isso. E agora você tem que escrever quais palavras são as tônicas e quais são as átonas que são destacadas na frase. Tá bom, Trio. Ok? Ok. 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 Vamos lá, fazendo a atividade. Terminou, Lareta. Vamos lá, então. As monofílabas sônicas. Nós, pé, lá, seu, pai, da, mim. Repetindo as tônica. Nós, pé, lá, seu, pai, da, mim. Agora, a átona. C, a, na. C, a, na. Ok? No item C, copia do grupo das monofílabas sônicas apenas as acentuadas. Quais que levam o acento? Isso é bem fácil, bem simples. Quais são? Nós, pé, lá, e dá. O que você confundiu? O que você confundiu? Eu confundi a pergunta com as átonas. Pronto. Eu só pedi C, A, na. Nas átonas, C, A, na. Nas átonas, C, A, na. Nas átonas. Isso. Então, vamos lá. As monofílabas sônicas acentuadas. Pé, da, nós, lá. Agora, letra D. Descreva com suas palavras a regra que justifica a acentuação dessas monofílabas. Por que que essas monofílabas? Pé, da, nós, e lá foram acentuadas. Porque a letra que foi acentuada é a mais forte. Quais foram as letrinhas acentuadas, Isabelle? E a que falei para a Rihanna? É O, E, A e A. Isso. Então, nós podemos interpretar que são as acentuadas, as monofílabas sônicas, terminadas em A, A, E, T, O, O. Mas, senhora, nascer, dá também, porque olha lá, na palavra, dá, dá acentuado. Hã? Dá, também dá acentuado. Então, é só por olho nascer. Lógico. Lógico que sim. Então, vamos lá. A, na letra D, são acentuadas as monofílabas sônicas, terminadas em A, A, E, E, O, O. Professor, poderia repetir, por favor? São acentuadas as monofílabas sônicas. São acentuadas as monofílabas sônicas, terminadas em A, A, E, A, E, E, O. Então, quando eu falar de monofílabas sônicas, terminadas em A, A, E, E, O e O, você deve observar se levará acento ou não, tá? Oi? 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 É, essas aqui que são monofílabas sônicas, terminadas em A e A? A, A, E, E, O, O. Ah, tá, obrigada. Então, vamos lá. Prestando atenção na professora. Agora, frase 2. Você está de parabéns. Após sua correção, o texto ficou perfeito. Você está de parabéns após correção ficou. Sim, são as palavras que são destacadas. Ah, todas as palavras destacadas são oxítonas. O que isso significa? Que todas as palavras, a sílaba tônica está na última letra, na última sílaba, quer dizer. Isso, muito bem. Significa que a última, que a sílaba tônica é a última da palavra. Significa que a sílaba tônica é a última da palavra. Letra B. Separe as oxítonas em dois grupos. As acentuadas e as não acentuadas. Então, você pode colocar em uma linha. Acentuadas, dois pontos. Quais são as palavras acentuadas? Não acentuadas, dois pontos. Quais são as palavras não acentuadas? Dessas que são destacadas na frase dois. Tá? Um minutinho para vocês fazerem. Professora, só uma pergunta. Acentuada, por exemplo, você e parabéns? Acento agudo, acento circunflexo. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Só isso que eu queria saber, meu irmão. Pronto, pronto. 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 Obrigado. Ótimo, um minutinho só. Terminei. Ótimo. Professor, eu posso beber água rapidinho. Vai, professor. Já correu só, tá? Bom, então, professor, vou esperar. Vamos lá. Quais são as palavras acentuadas? Você está, parabéns, após. E correção? Presta bastante atenção. Correção é o tio. O tio, ele não é acento. Tá? Sim, o tio não é acento. O acento é acento agudo e circunflexo. E é gráfico. Sim. Também não é. O tio é um sinal gráfico. Tá? Ele não é um acento, ele é um sinal gráfico. Correção. Agora, as palavras não acento agudo e circunflexo. Correção. Ficou. E qual a correção é? Certo? Então, pode escrever lá em cima, organize as ideias. Escreve assim, ó. O tio, né? Tio, T e L. Aí, se você quiser colocar entre parênteses, esse sinalzinho, não é acento. Aí, é. Tem ideia. Não é acento. É um sinal gráfico. O tio não é acento. É um sinal gráfico. Quando eu digo sinal gráfico, é porque ele é utilizado, ele serve para indicar a nasalidade. Ou seja, a pronúncia da palavra. Tá? Ele só serve para acompanhar as vogais a e o. Em outra palavra, em outra letra, você não coloca. Ele só acompanha as letras a e o. Agora, letra C. Descreva com suas palavras a regra que justifica a sensação dessas oxíconas. Por que que essas oxíconas foram acentuadas? Porque elas são terminadas em que? A, em, 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 os. A, a, e, es, o, os. Em e em também, né? Então, você pode colocar. São acentuadas as oxíconas terminadas em... São acentuadas as oxíconas... Professora, repete, por favor. Prof, desculpa. Professora, desculpa. É que eu achei que você ia mandar outro link. Ok. São acentuadas as oxíconas terminadas em... A, a, e, e, o, o, em, em. Onde vocês estão? Estamos terminando a página 23. Professora, depois de es, benoquelesmo... Então, vamos lá. São acentuadas as oxíconas terminadas em... A, a, e, e, o, o, em, em. Prof, agora é a página 24? A, a página 24. Sobre o gênero capa de revista, responda as questões de 1 a 5. Observem essa capa de revista. Assinale a afirmação incorreta. Então, olha só. A, se estiver errada. O nome da revista aparece sempre no alto da página. É correto ou incorreto isso? Correto. Correto. Sempre está lá no início. B, o nome de qualquer revista é sempre destacado. E, é usado o mesmo tipo de letra e uma mesma cor, sem haver variação entre publicações. É sempre o mesmo tipo de letra? Não, professora. Aqui nessa capa está escrito aventuras na história, só que tem umas letras que estão menores. Muito bem. Observem lá. O tipo de letra, a cor da letra. Olha lá, é diferente. Eu tenho variações, tá? Então, a letra B está incorreta. Letra C. A letra B. Dois. As revistas apresentam na capa um assunto específico ou tudo que a edição contém? Tudo que a edição contém. Todas? Não. Não. Oi? Não informa as revistas nas capas, né? Não informam todas as matérias da edição. Ela mostra só as suas matérias. As suas mais principais. Tá? Então, as revistas em sua capa. As capas de revista, né? Não informam todas as matérias. Ela teria que falar com todas as matérias? Não. Ela não informa também? Não. Nas capas, não informam todas as matérias da edição. Não. Não informam todas as matérias da edição. Como é possível reconhecer a chamada principal da edição? Ela está em destaque. Quais são os destaques que são utilizados? Ela vai ser utilizada em letras maiores. Em letras maiores, também pode estar com cores diferentes. Né? Isso. Então, a chamada principal é sempre escrita em letras maiores que as demais. Também pode ter cores diferentes. Próximo. 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 Oi. Eu fui no banheiro bem rapidinho. Oi. Você pode ver a página que você está? Nós estamos na 24. Ah, tá. Obrigada. Próximo. 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 A senhora pode repetir a letra? A letra de três, por favor. É escrita em letras maiores. Que as demais? Próximo. Ela é escrita. É diferente. Oi? Eu não entendi porque estava muito baixinho, mas agora eu aumentei. E clica em letras maiores que as demais E também podem ter cores diferentes Quatro, da página 25 A que se refere, geralmente, a imagem apresentada na capa de uma revista? O tema que vai ser retratado O assunto principal da revista Refere-se ao tema, ao assunto principal da reportagem Vamos supor assim, a foto, a imagem que ali está Ela é referente à reportagem principal da revista Refere-se ao tema abordado na reportagem principal Eu coloquei, refere-se ao tema principal Na reportagem principal Próximo, eu coloquei assim, ó Refere-se ao tema E o tema principal da revista Da reportagem principal É o tema ou o fato Da reportagem principal Refere-se ao tema Refere-se ao tema Abordado na reportagem principal Professor, eu coloquei bem assim Refere-se ao tema que vai ser retratado Na reportagem principal Porque a imagem sempre é relacionada à reportagem principal Vocês, nós já vimos lá Na capa de revista tem as chamadas secundárias Lembram? A imagem, ela sempre está relacionada à reportagem principal Certo? 5. Qual é o público que a revista Aventuras na história atinge? Pessoas que se interessam pelo assunto Todo tipo de pessoas que se interessam por esse assunto Isso, então As pessoas que se interessam por história As pessoas que se interessam por história Na 6, nós temos que classificar as frases V para as verbais E N para as nominais Ok? O óleo de cozinha Jogado no ralo Entope em canamentos E contamina E os demais Nessa frase Tem verbos? Sim Quais são os verbos? Jogado Entope Contamina Então essa frase é verbal ou nominal? É verbal Verbal Socorro Nominal Nominal Não tem verbo Olhou-os De cima a baixo Tem verbo Verbal Tem verbo Olhou-os Olhou-os Verbal O show do ano Ingressos à venda Verbal Tem verbo? Verbal Venda Nesse caso Ingressos à venda Não é verbo Eu não vejo Tá? 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 O pão É nominal Aposto que tem Uma casa No caminho Tem verbo? Não 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 Nelson Mandela Foi o primeiro presidente negro da África do Sul Nominal Não tem verbo aí? Não Qual é o verbo? Foi Foi Então Frase verbal Leia o texto a seguir Sobre a última Proverbia A senhora pode repetir Por favor A primeira e a segunda O óleo E o socorro Só um pouquinho Responda as questões 7 e 8 Uma andorinha Só Não faz verão Vocês lerão Esse texto E aí eu tenho Três espaços Que vocês deverão Completar Com G Ou J Tá? Um minutinho Para vocês fazerem Enquanto eu repito O número 6 O óleo de cozinha É verbal Socorro Nominal Olhou-os Verbal O show do ano Nominal Após tanto tempo Nominal E Nelson Mandela Verbal Ok? Ok, prof Muito obrigada Fernanda Completaram o número 7? Sim A palavra gigantesco Qual é a letra? G Gigantesco É G Agora Fugir 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 É com G Sugere Não G Também As três palavrinhas Menção com G Agora Número 8 Cercule Cercule os núcleos Dos sintagmas Dos Ditados Indique o seu sintagma Formal ou nominal Observem lá A primeira menção conhecida A esse ditado Qual é o núcleo Deste sintagma? Menção Menção Próximo núcleo É Descobri O sintagma O filósofo grego Filósofo Circula aí Menção Filósofo Não Faz Verão Tá 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 Não Último Em Bandos Gigantescos Para Fugir Do Frio Fugir 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 Então vocês deverão circular Menção Filósofo E fugir Bando Fá Fá E fugir Certo? Então repetindo Menção Filósofo Filósofo Fá Bando E fugir Certo? Então vamos lá Agora nós temos que classificar em sintagma verbal e nominal Quando os núcleos forem no caso Oi Agora o João Gabriel É isso E Já Vamos lá Vamos lá Núcleo Menção Menção Filósofo E bandos Os sintagmas são nominais Núcleo do sintagma nominal Tá Menção Menção Filósofo E bandos São núcleos Não era fugir? Oi? Ele falou fugir em vez de bandos Menção Filósofo E bandos São núcleos Não Antes você tinha dito que Só um pouquinho Marcos Menção Filósofo E bandos São núcleos São núcleos dos sintagmas nominais São núcleos dos sintagmas nominais Fá E fugir São núcleos dos sintagmas verbais São núcleos dos sintagmas Veja só Menção Filósofo E bandos São núcleos dos sintagmas nominais Fá 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 São núcleos dos sintagmas Verbal Por quê? Estão perto Fá Fá É Núcleos dos sintagmas Verbal Certo? Pronto Marcos Agora você entendeu? Filósofo E bando É o que mesmo? Só um pouquinho Isabel Marcos Você entendeu agora? Eu entendi agora Tinha entendido errado Ok Então repetindo Menção Filósofo E bandos São núcleos dos sintagmas nominais Fá Fá E fugir São núcleos dos sintagmas Verbal Certo? Certo Certo? Certo Certo Então, não esqueçam de fazer a tarefa, bem feitinho, que eu olharei na próxima aula de quem está na sala. E quem não está na sala, me mande a foto. Combinado? Professor, o último que é faze-pugir a sintagma? Verbal. Tá, obrigada. Professora, posso fazer uma pergunta? Oi? Posso fazer uma pergunta? Só um pouquinho, Ana. Qual é a pergunta, Ana? Eu sei que isso vai ser uma coisa meio aleatória, mas isso eu preciso saber. Você gosta de colar e pulseira? Eu gosto. E brinco? Também. Professora, pode sair agora? Não, peraí, só um momento. Prova, é porque eu tenho que sair. Então, não esqueçam de enviar a tarefa para a professora, ok? Bom, prof. Tchau, Pronto. Beijo e até a próxima. Tchau, Pronto. Até depois. Até dessa semana. Tchau, gente. Até amanhã.